Ai, como é bom viver na era de A Casa do Dragão e Game of Thrones, ser uma dessas pessoas que assiste todo domingo um episódio novo. Então, a gente já tá alinhado aqui, né? Que A Casa do Dragão provavelmente é um dos maiores sucessos da história da TV e do streaming. Tamo? Na mesma página? Então tá, mas talvez se você só tá assistindo a série, talvez você ainda não saiba muito sobre esse universo mesmo. Então hoje eu vim aqui pra te contar um pouco mais sobre o Beabá, mas também sobre curiosidades do universo de Game of Thrones e A Casa do Dragão. Tá preparado? Eu tô muito preparada, mas antes da gente começar mesmo, se você gosta desse tipo de vídeo que vem aqui e te ensina um pouco mais sobre o universo do que você tá assistindo e amando muito no momento, pode se inscrever já aqui nesse canal, pelo amor de Deus, se inscreve aqui nesse canal, porque todo dia tem vídeo novo aqui sobre cinema, games, entretenimento, séries, bastidores, entrevista. Tem de tudo por aqui e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Inclusive, aproveita e já comenta aqui embaixo o que você tá assistindo agora, porque aí a gente já pode se preparar pros próximos vídeos das próximas semanas. Beleza? Então vamos lá! Começando pelo começo, A Casa do Dragão, assim como o Game of Thrones, é baseado em um livro do George R. R. Martin. Esse senhorzinho querido, que inclusive tem um blog no qual ele faz comentário sobre o que ele tá achando da série, mesmo o cara sendo produtor e já tendo assistido todos os episódios antes de todo mundo, né? Mas eu amo que ele é um senhorzinho, que tem lá o blog dele, comenta tudo por lá. Mas, diferente de Game of Thrones, A Casa do Dragão é baseado em um livro que se chama Fogo e Sangue, mas esse livro não é escrito de maneira, assim, narrativa, de ficção. Não. É escrito como se a gente estivesse lendo fatos históricos burocráticos escritos por um cartório. Por exemplo, quando o Havis Ceres, ali na primeira temporada, decide que a Rhaenyra vai ser herdeira dele, não tá escrito, ah, o Havis Ceres tava usando tal roupa, um dia lindo de manhã, ele foi lá pro ministro dele e falou, hum, quero que a Rhaenyra seja minha filha. Não. Tá escrito como se fosse um documento histórico. Então é, Havis Ceres, segundo do seu nome, no dia tal, autorizou que Rhaenyra vai ser a herdeira dele na frente de todas as pessoas de tal lugar. Entenderam? Então, isso é muito interessante, porque a série inteira está aberta para interpretação. A gente tem ali os dados históricos do livro, mas a produção da série pode interpretar aqueles fatos históricos e trazer pra gente o show que eles estão trazendo na série. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo logo depois do quarto episódio e eu não sei se eu dou risada ou se eu choro o tempo todo quando eu lembro dele. E se você ainda não percebeu, a Casa do Dragão se passa alguns anos antes de Game of Thrones, especificamente 172 anos antes de Game of Thrones. Ou seja, a Rhaenyra, que é a personagem principal dessa série, ela é a tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-avó da Daenerys, que é a querida que a gente vê ali na primeira temporada de Game of Thrones. E a trama de A Casa do Dragão foi mencionada em Game of Thrones durante a quinta temporada, quando a Sheeran Baratheon lê um livro sobre a Dança dos Dragões. Inclusive, é um momento muito fofo, porque dá pra ver que toda a história que a gente está acompanhando com o explosão tchakabum agora em A Casa do Dragão, no futuro, vira apenas mais fatos históricos. E A Dança dos Dragões é o nome da guerra civil entre os Targaryens, pelo Trono de Ferro, e que praticamente trouxe a extinção dos dragões em Westeros. Ou seja, gente, sem querer dar aqui muitos spoilers, mas... Pra quem assistiu Game of Thrones, começa ali a série com a Daenerys cuidando de pobres três ovinhos só de dragão, torcendo pra eles chocarem e começa a ter dragões ali naquele momento, né? E agora, em A Casa do Dragão, a gente já conheceu uns nove dragões, assim, até agora, na segunda temporada. Se a produção da série colocar todos os dragões que são mencionados no livro, a gente pode conhecer até 17 dragões na tela. Haja dinheiro pra efeitos visuais, hein? Meu Deus do céu! Mas, sem querer te dar um spoiler, mas provavelmente na Dança dos Dragões, a cada temporada, a gente vai ver um dragão ali, ó, sendo cortado, porque a batalha vai ser feia. Já confirmados entre vivos e mortos em A Casa do Dragão estão o Arrax, o Balerion, o Caraxi, Dreamfire, Maelys, Moondancer, Seasmoak, Silverwing, Sunfire, Cyrex, Tyrexes, Vermex, Vermithor e Vhagar. Essa maldita caquética que já devia estar aposentada, mas não, resolveu ir pro lado dos inimigos. Mas, cada um, cada um, né? Eu levo pro pessoal. Eu tinha uma camiseta da Vhagar, que eu estou me recusando a usar ultimamente, que eu tô levando pro pessoal. Depois dessa galera toda, foram surgir dragões só quando a Daenerys começou a criar os seus próprios filhos, quase 200 anos no futuro. E aí, você curtiu saber o nome de todos os dragões, entender um pouco mais esse início, assim, da história, entender onde a gente tá e de onde viemos pra Casa do Dragão? Então já aproveita e curte esse vídeo aqui no nosso canal pra garantir que a gente vai continuar postando mais vídeos sobre curiosidades de A Casa do Dragão. E já que a gente tá falando de série, não se esquece também de comentar aqui embaixo o que você tá assistindo agora, porque assim a gente já começa a se preparar pros próximos vídeos que a gente vai soltar aqui no canal, de acordo com o que vocês querem ver, né? As séries também tem algumas ligações bem legais, como a adaga do Viserys, que traz a profecia sobre o retorno dos White Walkers. E essa adaga de aço valiriano, que aparece no comecinho ali de A Casa do Dragão, é a mesmíssima que futuramente foi usada no atentado contra o Bran Stark, e que acabou na mão da Arya contra o líder dos White Walkers. E esse foi top momentos que eu já vivi assistindo TV. Foi nível assistir um jogo do Brasil na Copa, pra mim, tá? Não sei se foi pra vocês. Me conta aí nos comentários se foi. E pra quem tá curtindo A Casa do Dragão, saiba que esse não é o único spin-off de Game of Thrones. Já começou a ser filmado A Night of the Seven Kingdoms, que é uma história que se passa entre as duas séries e adapta os contos do Dunk e Egg. O Dunk é um escudeiro que virou cavaleiro há pouco tempo, e o Egg é o seu escudeiro, que guarda um segredo bem importante ali sobre a sua origem. Não vou dar muitos spoilers pra vocês. Os dois viajam pelos Sete Reinos, vivendo várias aventuras juntos, e essa série deve chegar em breve na Max e na HBO. E aí, gente? Conta aqui o que vocês mais estão gostando de A Casa do Dragão. Vocês estão segurando bem o coração de vocês, com tanta morte nessa série? Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando. E é isso, a gente volta no próximo vídeo. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui, e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.